Opa, tamo de volta por aqui, esse é o seu canal DJ, o som que você vê, foi o set do meu amigo DJ Vadão, fala aí Vadão, e aí meu brother, sensacional bicho, fez a galera passar mal aqui cara e pensar que amanhã, tô aposentado já, sou um DJ aposentado, é isso aí, a humildade do cara, é impagável né bicho, depois não adessa aí. Eu dei uma passeada aí no que vai acontecer amanhã lá no Cabral, no Mega Revival, tô com overnight contramão, dei uma passeada nos estilos que a gente vai tá tocando, além do que eu toquei aqui, também tem muito anos 70, anos 80, new wave, funk dos anos 80, enfim, tem todos os estilos que você gosta de dançar, amanhã você encontra lá no Cabral com 3 pistas, 12 DJs e uma mega festa. Meu, o line-up seleto né bicho, lá é só um... Line-up bacaninha né, simpático o line-up. Lá não tem nem o que falar né meu amigo, esse aí foi o DJ Vadão aqui, bom, vamos fazer uma entrevista rapidinho aqui com você Vadão, tá? É... vamos ver aqui ó, de alguma forma você foi a inspiração de muitos DJs, tá? E... cadê aqui, tem que colocar aqui ó, a inspiração de muitos DJs atuais, como você se sente sabendo disso bicho? Ah cara, é um prazer né bicho, é saber que as pessoas gostam do seu trabalho né, saber que você inspirou o trabalho de alguém, isso é muito gostoso, é muito bom. E eu também fui inspirado por alguém um dia né, eu tive os caras que também olhava, me admirava demais os caras trabalhando e procurei assim assim, assimilar o melhor que eles tinham e colocar junto a minha personalidade também pra fazer o meu trabalho. Então o saudoso gregão que tá lá no céu, é um cara que sempre, sabe, foi o meu paizão aí, sempre admirei o cara demais, DJ Silvio Miller, Ricardo Guedes, entendeu? Grande, grande... Também tá lá em cima, no andar de cima, mas... Isso, o Guedão, Guedão, sensacional né bicho? Sensacional, então são os caras que também me inspiraram né, pra que eu me tornasse um DJ e é bom saber que tem pessoas que se inspiraram no meu trabalho também. Na época da toco aí, o que você sente mais falta bicho? Como é que é? Na época da toco, o que você sente mais falta mesmo? Ah, da vibe né, a vibe da toco... A vibe da toco era sensacional. Não, era sensacional, eu viajei, tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro aí, como DJ, sabe, eu vi poucas casas no mundo inteiro com a mesma vibe, com a mesma vibração, com a mesma alegria que a gente tinha na toco quando tocava, entendeu? Era uma coisa indescritível, não dá pra falar aqui, só quem viveu é que sabe, o Carlão tá aí, ele é minha testemunha. É, esse cara aqui... Minha testemunha ocular. É isso aí, e qual a diferença entre os clubes de antigamente e o que hoje, o que você sente hoje? Eu sinto o seguinte, que antigamente cada clube tinha sua identidade, até porque todo clube tinha um DJ residente né, que ele se tornava famoso, o Radão da Toca, o Badinha do Overnight, Ricardo Guedes da Contramão. Hoje você não tem mais isso, você vai num club e você tem 5, 6 DJs tocando numa noite só, cada um olhando pro seu próprio umbigo, o cara não tá preocupado com a noite por completo, ele tá preocupado naqueles 45 minutos, uma hora que ele vai tocar. Então isso não deixa a noite tão emocionante como era naquela época, nós tínhamos que fazer a noite do começo, meio e fim, entendeu? Então a gente sabia o que a galera gostava, então a gente sabia dosar tudo isso. Hoje em dia não, os clubes você tem 4, 5 convidados numa noite hoje e cada um tá preocupado com o seu sete. Mas é assim, é... E não tem mais aquela vibe, a mesma energia que nós tínhamos antes, isso aí é fato. Meu, meu, sensacional esse aí foi, as palavras, cara, não tem nem o que falar, eu acho que toda galera aqui tem que aplaudir, porque vadão é vadão, né meu? Uma salva de palmas aí pro cara aí. Obrigado mesmo, valeu. Vamos bater uma palma pro cara aqui, porque, meu, é sensacional mesmo. Valeu, eu que agradeço o convite. E galera, pô, eu vou me convidar agora ao vivo aqui, eu quero voltar aqui pra fazer um set de funk dos anos 80, aí umas coisas que eu gosto também. A galera tem certeza que vai gostar. Cara, sem louco. Peço desculpa aí que faz tempo que eu não tô no toca-disco aqui, ultimamente ando tocando de controlador, a CDJ 2000, faz tempo que eu não ponho a mão no toca-disco, mas... Deu umas escorregadinhas aí, mas tá tudo certo, tá em casa. É nada, cara, meu, a humildade desse cara é sensacional, né bicho, é impagável um negócio desse aqui. Meu, põe aí o set do meu amigo DJ Vadão, cara, prometendo voltar várias vezes aí. E esse aqui, o que a gente faz com ele? Vamos sortear agora aí, vamos ver aí, ô, diretoria. Tá. Não, na Paraíba não vai dar tempo dele, não vai dar tempo. Não dá tempo de chegar até aqui, né, cara? Então vamos lá. Fica pra próxima festa, o cara da Paraíba veio, vai ser um prazer receber. Vamos sortear então aí, ó, o primeiro par de... O primeiro par não, o primeiro convite aí vai pra quem? Lene Queiroz. Lene Queiroz aí. Sandra Medeiros, da Vila Salete. Salete. Roberto Santos, do Carrão. André da Silva, da Ponte Rasa. André da Silva, da Ponte Rasa. Daiana Silva, o Adriano, o que mais aí? Tem a Débora, Débora, Débora o quê? Débora Rodrigues? Bom, eu vou fazer o seguinte então, esses ingressos aqui eu vou distribuir pra vocês aqui do canal DJ, certo? Certo. Esses nomes que a gente sorteou eu vou colocar na lista. Beleza. Então todo nome que foi sorteado aqui é só chegar amanhã na portaria do Cabral, vai ter uma lista única, não adianta falar que é a lista do Vadão. Falou que tá na lista, é uma lista unificada de todos os DJs e só chegar e entrar, não vai ter problema nenhum. E esses ingressos aqui eu vou sortear pra vocês aqui dentro. A galera que me prestigiou aqui hoje aqui, me tratou com muito carinho, me encheu de cerveja, entendeu? Não sei nem como é que eu vou embora, mas esses ingressos aqui eu distribuí pra vocês aí que tiveram oportunidade amanhã de ir, entendeu? Eu sei que você não vai, né? Vai ficar triste, mas tudo bem. Não, mas a gente vai, não há outra oportunidade, estamos juntos aí, cara. Com certeza, com certeza. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes, um bom fim de semana aí pra todo mundo. Valeu. Meu, forte abraço pra todo mundo que tá conectado aí. Esse foi o meu DJ Vadão aí, tocando muita coisa boa pra você. Próximo nos tocadiscos, tem o DJ Fábio Sam aí, trazendo muita coisa boa pra você curtir. Vadão, dá só mais um tempinho aí, só pra você curtir, porque, meu, é sensacional tá esse cara que vai tocar aqui. Beleza? A gente continua por aqui, trazendo muita coisa boa pra você curtir. Esse é seu canal DJ, o som que você vê, o set do DJ Vadão, próximo nos tocadiscos. DJ Fábio Sam, vamos lá.